Olha, hoje eu vou contar pra você o segredo do sucesso da Mayumi, tá? Sabe qual é o segredo dela? Posso contar, Mayumi? Pode. Pode, pode. É o seguinte, por que ela vende muito? Por que acaba o estoque do inverno antes mesmo de começar o inverno? Porque ela coloca uma margem de lucro pequenininha. É o que eu chamo de comerciante esperta, não é? Pra ela aproveitar os lucros e pra você aproveitar os preços, porque realmente ela coloca o preço baixinho, né Mayumi? É isso daí. Vamos conferir isso já? É, e outra coisa, você não vai esperar aquele inverno de lascar pra sair correndo, né? Dá uma olhada no teu guarda-roupa, como é que tá, hein? Vamos renovar? Vem que a gente comprou muita coisa, o estoque tá assim, abarrotado, tem coisa pra caramba. Vem ver. No dia das mães, se você visse o que tem, olha, vale a pena realmente passar por aqui. Camiseta. Juvenil, R$3,90, várias estampas, tá? R$3,90 qualquer uma delas, tá? Falsa feupada, bebê. Mesmo preço, R$3,90. Camiseta adulto, bordada. Quanto? R$5,90. R$5,90. Várias cores, tá? E conjunto bebê feupado, várias cores, R$5,90. R$5,90, tem todas essas cores. Túnicas pras mamães, R$8,90, várias cores. Puxa pra cá. É, vestido bebê. Olha que gracinha. Feupadinho, tá? R$8,90. Outras blusas também pras mamães. Super gostosa. Quanto? Várias estampas, R$10,90. R$10,90. Conjunto de moletom feupado adulto, várias cores, várias estampas. Quanto, Mayumi? R$12,90. R$12,90. R$12,90 adulto. E olha a variedade que ela tem aqui pro Dia das Mães. Olha só. Tudo decoradinho, bonitinho. Olha que graça. Bastante variedade pro Dia das Mães, tá? É acima de R$50,00, Mayumi. Nós estamos facilitando. Metade à vista, metade 30 dias. Na rua Coelho, Lisboa, 245. Nosso telefone é 217-9374. Shop 370. Contei o segredo, só conta você vir e aproveitar.